Meu nome é Micael Afonso, mas eu sou conhecido como Sargento Micael. Assassino! O Sargento Micael é um assassino! O meu filho tinha 18 anos e foi assassinado pelo dono. Eu fui do BOP durante muito tempo. Lá eu chefiava a equipe Arcanjo, uma das melhores equipes que o BOP já teve. Eu fico extremamente orgulhoso de ver a equipe que eu tive o prazer de formar, hoje aqui recebendo a honraria máxima dessa casa. Eu não sou nenhum santo, não. Me abuso de poder! Em uma dessas operações eu perdi um dos meus melhores homens. Era meu melhor amigo, meu cunhado, pai do meu sublime. Como resposta, o chefeiou uma operação não oficial. O que você fez? Resgatei nossa honra. Você é um jogo de cabeça quente. Eu não mordo, não. Eu não sou nenhum monstro. Eu sou isso aqui que vocês estão vendo. Dia 4, a nova série da Globo. Tenho muito orgulho de ser policial, tenho muito orgulho da minha equipe e orgulho do legado que meu pai deixou. Arcanjo Renegado Acugo ele não se derrпo. Eu não sou aqui. Eu não sou Mas eu sou Meeting Z 가지 Como eu sei... Amém.